Estamos de volta, sejam muito bem-vindos, episódio 35 de David the Diver. No vídeo passado nós chegamos nos Caminhos Glaciais, é o nome que eu odeio pra aquele lugar antes das cavernas glaciais que a gente não chega nunca, tô há 5 vídeos tentando chegar lá, não consigo, mas acho que agora será o dia. Nós também tínhamos aquele terremoto que derrubou a estátua do Rei Longa, a gente tem que levar lá pra colar. E principalmente, já voltei da minha fazenda, eu tinha ido lá regar minhas plantas que eu vi na edição que eu não tinha regado, eu fui lá no vídeo passado e não reguei, então eu fui lá agora há pouco, fui também na coalha e não tinha nada pra fazer, então agora sem mais delongas, eu quero diretamente, eu tô pobre, 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 né? E agora está de tarde, guial, não tem nada pra cuidar. Cara, vamos então mergulhar? Eu vou direto lá pro povo marinho, eu quero descer logo na caverna glacial, mano. Eu tô ansioso. Vila do povo marinho, perfeito. Eu esqueci de no cobra? Pô, esqueci. Nossa senhora, muita gente quer falar comigo, mano. Vamos lá falar com os caras então? Vamos pegar minha biluguinha, vou pular. Na verdade, antes de ir pra lá, eu quero tentar vir pra esquerda, eu quero comprar uma marmitinha aqui da... Como que é o nome dela? Da moma? Mona? Moca? Poca? Eu não lembro o nome dela. Mima! Vamos comprar umas gyozas dela? Gyoza de alga, que a gente comprou ontem, né? Aumenta a velocidade de movimento em 8%, reduz o dano sofrido em 10%, aumenta o dano físico em 150%, aumenta o dano sofrido, reduz o dano sofrido em 10%, tem a velocidade de movimento... Ah, essa aqui é uma mistura. Ahn... Cara, vamos comprar o especial da Mima, que aumenta o dano base do arbalete em 10% e a velocidade do movimento em 8%. Mais game, né? É barato, mano. Eu tô com bastante veijinho. Faz aí um gyozá pra nós. Toma, massa. Come. Dá risada. Ficou pronto. Eba! Obrigado, Mima. Gyozá especial da Mima. Dano do arbalete aumenta a velocidade de movimento em 8%. Obrigado, viu, Mima? Você é um amor de pessoa, mano. Já comeu uma bela gyozá aqui. Vamos agora subir na nossa biluguinha. Biluguinha. Aí, boa. E agora? Pô, o que a gente vai fazer? Não sei. Vamos tentar colar aqui a estátua do Rei Long. Pô, eu queria ir direto pra caverna, mano. Não vou mentir, mas vamos fazer essa missão primeiro? E aí, minha queridinha? Ah, você retornou. Meu amigo tinha algo que podemos usar. Nesse caso, por obsequio, inicie os trabalhos necessários, Dave. Ué, eu vou ter que fazer esta merda? Você tá de brincadeira comigo. A estátua é de vocês, velho. Nossa, vamos colar o bagulho aqui, velho. Tá, intensi... Nossa senhora. Tá, eu vou ter que fazer todo esse trajeto? Intensidade. Nossa, a estátua é dos caras e eu que vou ter que colar esta merda, mano. Gente, eu fiz merda. Eu tô no fim do meu mousepad já. E não tá nem na metade. Fudeu! Calmou. Aí, aproveitei pra ajeitar o mousepad. Nossa senhora, velho. Preste os programas do Gugu, mano. Ai! Para! Pelo amor de Deus, acaba. Gudi! Que gudi o quê, cara? Foi perfect! Ah, nada a ver. Nossa, parece completamente intacto. Ufa, aparentemente consegui colar de volta direitinho. Agradeço profundamente, Dave. Jamais nos esqueceremos disso. Por que esses tremores continuam ocorrendo? Parece acontecer em intervalos cada vez menores. Oh, Rei Long, proteja nossas vilas, por favor. Ok, ganhei 100 bays aí, mano. Bacana. Repara da estátua do Rei Long. Gostei, mano. Ganhei mais uns bays. Mano, eu tenho muito bays. Posso comprar guiôs até o ano que vem, mano. Na moral, vamos agora aí. Quem quer falar comigo? Vocês? Quem que é vocês, mano? Fala com elas aí, mano. Fala com elas! Onde o Maru se meteu? Hum? Aconteceu alguma coisa? Ah, mano. É que... Maru desapareceu. Quem porra é Maru? Tenho certeza que o Maru foi para o Lago Submerso. Tenho certeza. Lago Submerso? Sim, é um lugar místico e lindo. Tenshin diz que a gente não pode ir. Porque tem um monstro assustador lá. O negócio é. Maru diz que tem um buraco por onde poderíamos passar. Eu não fui porque fiquei com medo de levar bronca. Mas acho que a Maru foi sozinha. Aquela pestinha. E onde fica esse lugar? É fechado por uma porta na frente para ninguém entrar. Mas deve ter uma placa de orientação por perto. Ah, eu lembro dessas placas. A placa tem esse tipo de escritura nela. Por favor, traz a Maru de volta. Tenho que ficar furioso quando souber. Tudo bem, vou tentar procurá-la. Hum, uma placa com o idioma do povo marinho. Criança curiosa. Missão atualizada. Tá, a criança curiosa vai ficar para um próximo dia. Ela tá segura, gente. Ela tá comendo mexilhão lá. Comendo uns peixes. Ela tá segura. Eu vou outro dia. Vamos falar aqui com o meu amigão. Qual que é o nome dele? Duan? Caralho, Duan. Tá, quase acertei. Hum... É... Pois não. Hum... Estou me sentindo um pouco melhor depois de comer o mingau de coral. Por acaso? Estava me perguntando se você poderia reunir minérios para mim. Minérios? De que tipo? Se parecem com isso. Eu preciso de uma certa quantidade. Tudo bem para você? Hum... Isso é opala. Ah, então. É isso que os humanos chamam. É um minério frequentemente usado pelo povo marinho para criar armas. Ah, entendido. Acho que eu vi algumas no mar profundo. É a abertura da oficina. Eu tenho opala. Eu tenho opala. Entregaram opala para a Dua. Eu já entreguei? Ora, ora. Você reuniu todos os ingredientes. Creio que devo lhe agradecer, humano. Haha, não foi nada. Você está se sentindo bem? É... Devo conseguir me aprontar para o trabalho agora. Mas... Frutas árvore divina são necessárias para fundir minérios. Porém, o calor se dissipou porque eu deixei de lado por um tempo... Ah, por tempo demais. Eu preciso ir até a árvore divina e pegar algumas frutas. Ainda não estou me sentindo tão bem para ir sozinho. Eu gostaria que pudesse me ajudar. Você está falando da grande árvore na parte de trás da vila, certo? O que preciso fazer? Você vai me ajudar? Irei te guiar. Siga-me. Oh, eu esqueci de me apresentar, não é? Me chamo Dua. Claro, Dua. Vamos lá trazer uma fruta da árvore divina. Vamos, vamos. Não tive muita opção, mas eu vou, mano. Tomara que seja de rápido essa fruta aí. Na moral. Topo da árvore. Nossa, onde é que eu cheguei, mano? Oh, de perto é magnífico. Se não fosse pela árvore divina, nosso povo marinho, não teríamos sido capazes de sobreviver. Foi tudo graças ao sacrifício do Rei Long. Seremos eternamente gratos. Enfim, vamos trazer a fruta da árvore divina. Pega a fruta da árvore divina. Ué, muitas vezes eu falo essa palavra, mano. Eu cansei de ler ela. E a coloque nessa cesta que eu estou segurando. Meu corpo não está completamente recuperado ainda, então não posso esperar muito. Ah, seu pau no cu. Me traga cinco frutas dentro de uma hora. O cara ainda me dá tempo, mano. Olha que cara canalha. Uma pera... Cinco frutas da árvore divina e colocá-las na cesta, certo? Tá bom. Eu pego. Vai ser difícil isso daqui? Nossa! Ah, é fácil. É bem fácil. Pega aí, mano. Ah! Ah, mas o cara vai ficar andando, seu merda! Mano, para de andar, seu energúmino. Olha isso daqui. Olha isso daqui. Nossa, que cara... Nossa, mano. Que raiva que eu estou desse maluquinho. Ha, 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 ha. Se você parar agora, você é um idiota. Nossa, que cara idiota! Peguei, foda-se. Na moral, mano. Que maluco trouxa. Tu é muito trouxa, mano. Nossa, 18 segundos. Se um sonho. Bota aqui, seu merda! Cara, não vou nem jogar. Eu vou colocar essa daqui para não ter chance de erro, né? Nossa, cara. Que maluco otário, mano. O cara fica andando. Ótimo. Você deve bastar. Seu corpo, você não falou que está... Ai! Meu contra-cançado! Ah, mano. Na moral, é hora de voltar para a oficina. Então vamos, mano. Odiei esse cara. Odiei. Eu quero que esse cara não me venda nada de bom. Porque eu não quero comprar. Ah, ah, ah. Acho que ainda não estou bem o suficiente para viajar. Ah, mas para andar, tu estava bem, né? Enfim, obrigado, mano. Ah, Dave, certo? Nadar, na verdade. Falei andar, mas ele não anda, né? Ele é um peixe. Vou tentar abrir a oficina quando eu me recuperar. Me dê um tempo. Ok, Dua. Vou dar uma passada de vez em quando. Então me diga se precisar de algo. Ah, está bem. Ok, ganhei mais 100 bays aí. Reabertura da oficina. Tá, eu não vou fazer a missão da criança curiosa. Porque eu quero muito ir na caverna. Porque a gente já está uns... Uns 8 vídeos tentando ir lá e não consegue, né? Eu estou há 8 vídeos fazendo puzzle fácil naquela caverna. Fácil porque eu sou bom, né? Vamos passar aqui também. Cara, eu não sei mais controlar minha biluga. Aprendi. O que tem de novo? Minero diametista. Eles querem 5. Eu tenho 26. Pode ser. Ok, entreguei tudo. Ah, não quero entregar aquilo. Eu quero meus osso. Se bem que eu não estou com missão de entregar osso lá em cima, né? Se eu entregar mais 5... Não, mano, não vou entregar mais nada, não. Isso daqui é para quando você precisar ganhar bem para comprar marmita da mima. Como eu não preciso... Loja de semente? O cara quer falar comigo também? Só que é novo. Oxi. Eu vim aqui ontem. O cara não queria falar comigo. Ele me mandou embora. O que ele quer comigo agora? Loja de semente. Onde está o livro? Que livro? Oh, mano. Bom ver você. Tem um livro que contém as famosas palavras do Rei Long. Não consegui encontrá-lo. Eu queria ler enquanto descanso. Onde está? Eu não lembro de ter pegado emprestado. Pegado emprestado? De onde? Do Templo da Niama, é claro. O templo guarda muitos livros sobre a história e a doutrina do povo marinho. Oh, mano. Você poderia pegar outro livro do templo para mim? Para mim, enquanto eu dou uma volta? Mano, os caras daqui é muito folgado, mano. Se chama. Tem marinhos mutantes no porão. E como rei, não posso ficar parado. Preciso fazer alguma coisa. Volume 2. Cara, é um belo nome. É um título longo. É um romance que fala sobre as grandes batalhas do Rei Long. Enfim, faça um empréstimo do livro para mim no templo. Eu peguei emprestado o volume 1 antes, então a Niama deve saber. Hora da leitura do Caxim. Cara, eu acho o Caxim muito folgado, tá ligado? Ele é um peixe. Ele tem nadadeira. E eu que vou ter que pegar a porra do livro para esse merda aí, mano. O cara nem me manda... Nem me vende semente. Nossa, lá em cima. Gente, eu vou pegar o livro. Mas eu acho que eu vou entregar o livro só da próxima vez, tá ligado? Porque eu não quero ficar descendo e subindo, não. Eu vou pegar esse livro maldito, aí eu vou entrar na caverna. E boa sorte aí pro Kenshin. Na moral. Maluco, folgadinho, mano. É aqui o templo? Entra. Pô, os caras aqui é tudo folgado, mano. Santuário do Rei Long. Oh, mano, o que ele traz aqui? O dono da loja de sementes me diz para pegar emprestado um livro. O título era bem comprido. Esqueci. Ah, eu entendo. Caxim sempre lê uns livros esquisitos. Niamo, me disseram que você saberia qual é. Pois já foi emprestado no passado. Você se lembra? Hum, isso é um livro que Kenshin pegou emprestado? Pode ser que seja um desses. Há fotos da árvore divina e de suas frutas na capa. Ele gosta de plantas, então talvez esse... Não lembro, mano. A foto de mulheres marinhas bonitas e de aparência voluptosa na capa? Que isso, cara? É a... Que isso? É a Playboy dos povos marinhos? Tem figuras de marinhos zumbis do Rei lutando contra eles na capa. Parece divertido. É esse daqui, mano. Bom, se eu pegasse a Playboy para o maluco, será que ele ia ficar muito triste? Hum, talvez esse livro? E tal levá-lo com você? Sim, assim será melhor. Agradeço. Haha, por favor. Volte a hora que quiser. Que o Rei Long te aguarde. Que o Rei Long me aguarde. E aí, mano? Caralho, os caras têm uns livros estranhos aqui, né? Na moral, mano. Ah, vamos levar logo essa merda, na moral. É rápida essa missão? Eu ia levar só o vídeo que vem, mas... Vamos acabar logo com isso daqui. Esse bagulho aqui ter hitbox é uma merda. E aí, meu queridão? Você vai vender semente para mim depois disso? Que eu estou querendo comprar semente. Uma semente da árvore divina. Já pensou? Ele vende para mim, mano? Para eu plantar lá em casa. Uh! Entra aí, merda. Vai, biluga! Entra! Porra, mano. O bicho não quer entrar nesta merda. Loja de semente. Fala com o cara. Hum, esse livro. É esse mesmo. Tem marinhos mutantes no porão. E como rei, não posso ficar parado. Eu preciso fazer alguma coisa. Volume 2. Bom trabalho na busca. Incrível. Leirei ao anoitecer acompanhado de vinho de algas. É, e eu vou ter que ficar andando por aí. Pegando o livro para você, seu folgado. Não é presente de verdade, mas aceite isso, por favor. É uma semente? De quê? É uma saborosa semente de alga cultivada em nossa vila. Pode ser difícil cultivar na fazenda. Como que eu faço esse barulho? É isso que é... Instalações humanas. É. Tente falar com o fazendeiro da vila, como? Se tiver sorte, como pode até lhe ensinar a plantar alga. Semente de alga. Cara, o cara foi útil. Mas quem quer a porra do gumo, mano? Deixa eu ver quem quer esse gumo aí. Se for perto, eu vou agora. Nossa, não, família. Vamos outro dia nesse gumo aí, que eu tô com preguiça. Vamos pegar nossa biluguinha? Eu quero ir logo nas cavernas congeladas perigosas, né, mano? Vamos vir aqui. Não é aqui, não é aqui. Quase que eu fiz merda. Aí, vamos pra cá. O que vai ter nessa caverna perigosa? A gente já tomou spoiler, né? Que a gente já viu a marinca de lá. Vai ter muito peixe. Mas, além disso, o que vai ter lá? Cara, é um mistério, né? Um mistério dos grandes. Vamos entrar aí, biluguinha. Obrigado. Passagem glacial. Eu tô com bala. Pô, pega esses peixes ruins daqui, mano. Cara. Pô, eles dormem rápido. Eu vou pegar, tá ligado? Vamos pegar uns daqui. Se eu não precisar, eu jogo fora. Tem muita munição nesse lugar. Toma, Nilba. Toma, Nilba. Toma, Nilba. Errei, errei. Se não morrer com um tiro, fodeu. Ah, é claro que morreu com um tiro. Nossa, já peguei 20 quilos, família. Gente, que erro que eu cometi. É, eu posso só jogar fora de qualquer jeito, né? Mas, sai daqui. Podia pegar uma Lula Coboldes, porque ela vale bastante? Poderia, né? Agora que eu lembrei. Mas é que é difícil a Lula Coboldes, né? Lixo. Vamos pegar mais uns bagulho aqui, porque eu quero chegar lá a 100%. Pô, como que eu chegava? Era no espelho, mano. Acho que no espelho eu chegava mais rápido. Gente, era no espelho. Volta, volta. Cancela. Cancela essa gameplay aqui. Tem como voltar? Ah, não tem como voltar, que eu entrei na caverna. Oh, meu Deus do céu. Eu esqueci que tinha um fast travel pra aquele espelho. Eu vou ter que passar por tudo aquilo de novo? Que isso? O pelicano me comeu? Sai, ruim. Vai dormir aí, trouxa. Horroroso. Vai. Vai. Dormiu? Dormiu? Cara, já fiquei com 50 quilos, velho. Que isso? Eu sou muito bom nesse jogo. E se eu voltasse pra casa e viesse aqui amanhã? Aproveitar que eu já fiz merda. Para. Eu vou pegar tudo que der aqui e vou voltar pra casa. A gente faz uma noitezinha. E o vídeo vai estar curtinho e a gente desce de novo. 15 horas da minha gameplay. O que é isso aqui? Para. Sai daqui, Dumbo. O que é isso? Camarão branco. Eu já tinha, né? Ou. Ah, mas aí fica difícil, né? Quando o bicho é persistente assim. Vou jogar fora. Não quero o bicho 1, não. Eu quero só deixar bicho bom no meu aquário. Pega o qual daqui? Eu vou pegar esse daqui. É, mas aí não deu, né? Cara, eu vou voltar. Gastei a minha guiosa da Mutilouca lá? Pô, até gastei, tá ligado? Entrar na vida do povo marinho. Calma, deixa eu testar se eu preciso voltar. É que eu vou estar cheio. Para. Vamos voltar, vai. Vamos voltar. Eu vou falar que esse maluco aí do adubo... É embaixo, né? Nossa, tem mais coisa. Tem mais coisa no quadro agora. Eu vou falar que o maluco do adubo... A gente volta rapidão. Faz a noite e eu volto aqui de novo. Se for ficar um vídeo um pouco maior... Não tem problema. O último vídeo tava curtinho. É curtinho. 40 minutos não é muito curtinho, né? Mas... Dá pra ser maior, como já foi. Onde que é esse maluco aí? Aqui? Ah, esse cara aqui, mano. E aí, queridão? O que você quer? Salve. Tudo bom? Fala com ele. Quem que é esse cara? Gumo? Ah, você tá me perguntando se posso colher alga? Bem, é possível fazer a colheita na fazenda de algas atrás de mim. Porém, não quero fazer isso para um humano. Que marinho rude. Devo ir embora? Não. Algas diretamente daqui serão melhores para cozinhar. Terei que me esforçar para convencê-lo. Essa é a semente que o Caxin me deu. Poderia me ajudar, por favor? O Caxin deu isso para um humano? Isso é estranho. Não tenho ideia do que o humano conseguiria fazer com as algas. Mas pensarei sobre o assunto se você puder fazer algo extraordinário. Me traga um prato feito com algas. Parece que vou precisar pedir... É! Parece que vou precisar pedir ajuda ao bancho. Cultive plantas dos marinhos. Na moral, mano. Tu é muito folgado, cara. Por que todo mundo aqui nesse lugar é folgado, mano? Na moral... Tá, vamos voltar então no espelho? Porque eu já estou muito cheio, mano. Eu vou chegar em um lugar novo com 50kg na bag? Não vou. Vou jogar isso daqui fora? Cara, também não vou, tá ligado? Então, vou voltar mesmo. Marco. Vou pedir para o bancho fazer um prato bacana para esse mutilouco aí. E a gente já fica bem. Nota 74, temperatura, névoa. Nada de muito bom, né? O maior peixe foi o pelicano. E peguei uns ovos também, hein? Isso foi bom. Ovas de olho barril, de vampira do inferno. Quê? Ah, lula vampira do inferno. Não era lula cobolt, aquilo? Ovas de camarão branco. Pode ser. Like pro ban. Por que a noite tá vermelha? A névoa ainda está mais vermelha agora que é noite. Uh, que sinistro, hein? Tem uma espécie de luz se aproximando de nós. Gente, o que tá acontecendo? Que isso? É um barco pirata? Quem é esse cara? Caixeira viajante? Nossa, a névoa está muito densa hoje. Ó, quem? Quem é você? Sou uma viajante e comerciante, dois em um. Acabei parando aqui enquanto caçava anomalias. Anomalias? Ah, você não sabe, né? Anomalias são criaturas marinhas que estranhamente sofreram mutações ou mudanças bizarras. Elas aparecem em locais específicos em dias de névoa vermelha. Tem uma criatura chamada figura encapuzada. Que se alimentam das anomalias. Calma, é o Valdemorti? Se você trouxer anomalias pra elas, te dará uma boa recompensa. Não tenho ideia do que você está falando. Figuras encapuzadas com certeza vão visitar restaurantes nas redondezas durante a noite. Aliás, você parece ser um pescador. Nesse caso, você poderia me ajudar a capturar algumas anomalias? O quê? Não consigo navegar com essa névoa. Ei, não se preocupe. Vou te emprestar uma luz especial que vai te ajudar a navegar no nevoeiro. Se chama Fogo Celeste. Você vai conseguir navegar pela névoa vermelha com isso. Porém, você não vai enxergar muito longe. Haha, anomalias? Parece divertido. Por quanto tempo podemos usar essa luz aí com você? Do jeito que está agora, não vamos conseguir nem chegar no Banjo Xuxi. Mano, o que é isso? Eu vou ter que entregar anomalias pro Valdemorti do filme 1? Beleza, agora deve ser possível navegar nessas águas. Ah, aliás, sobre as anomalias, aquelas figuras encapuzadas podem até comer isso. Mas com certeza os clientes normais não. O que a gente deve fazer com os peixes que sobraram, dona? Haha, assim que vocês fecharem a loja, eu venho comprar o que sobrou. Afinal, eles vão estragar no final do dia seguinte, caso vocês os armazenem como qualquer outro peixe. Bem, se a proposta é essa... O que acha da gente dar uma chance, Dave? Anomalias, né? Deve ser uma coisa bem interessante para um mergulhador como você. Realmente quero vê-los, mas tenho um pressentimento que não vai ser fácil de pegar. Haha, mas você tem um arpão poderoso com você. Eu tenho, tá no máximo. Por hora, vamos navegar. Ah... Cara, tá vendo? Meu plano, eu tenho um plano bonitinho pro vídeo. Aí o jogo chega, ele fala... Man, foda-se! Você vai fazer o que eu quero. E aí eu vou ter que fazer o que ele quer agora, né? Pressiona em explorar. Explorar. Vamos explorar, mano. Vamos explorar, tá ligado? Eu não consigo fazer o que eu me proponho a fazer porque o jogo não permite, tá ligado? Olha lá, o Dave com um belo hambúrguer. O que é isso, meu Deus? Mano, 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 mano. Eu acho que esse aqui foi o collab que eles fizeram com o Dread. Eu nunca joguei Dread, mas eu vi umas fotos e é igualzinho. A névoa está densa. Dave, dias como esse podem ser perigosos. Sugiro melhorar as habilidades de manejo do barco. Inclusive, pretendo jogar Dread algum dia bem perto, tá? Inclusive, já comprei. O jogo é bom, mano. Eu quero muito jogar. Pressione W pra mover pra frente. Pressione S pra ir pra trás. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Nossa. Mamba pra esquerda para girar a câmera. Tá. Na altura da câmera. Tá, tá, tá. Pode deixar, pode deixar. Já vi, ó. Bacana. Ó, lindo. Lindo mesmo. Parece que é bem tranquilo pra você. Tem uma coisa que esqueci de dizer. Onde houver um pequeno vórtex, com certeza vai ter anomalias. Hum, um pequeno vórtex? Ah, você também verá alguns pontos com espuma borbulhando. Não vai ser fácil mergulhar nessas regiões. Mas você vai encontrar coisas valiosas que podem ser dragadas dali. Quê? Você pode encontrar materiais raros ou itens com um bom valor de mercado. Então fique de olho nisso. Coisas valiosas? Tá aí algo que não podemos perder. Fala com você mais tarde. Te vejo no restaurante. Durante a noite com neblina, você pode capturar anomalias. Mova o barco pra encontrar um ponto de mergulho. Meu Deus do céu. Onde que eu vim parar aqui, mano? Dá pra eu visitar o bancho? Gente, olha o bancho xuxi. Que bonito. Meu Deus. Dave, olha ali. Aquilo devem ser as bolhas que a caixeira viajante falou. Opa, é. Realmente parece que tem algo aqui. Vejamos. Deve ter equipamento para dragagem aqui nesse barco. Vamos navegar até as bolhas por hora. Claro que vamos. Claro que vamos. Cheguei. Espaço. Sombras nas profundezas. Quê? Você pode tragar objetos valiosos do mar. Pressione lau para evitar fendas e resgatar itens. Estoque baixo. Não entendi nada. Ué. Ué. O que eu tenho que fazer? Eu não entendi. Ah... Ah, o jogo não me explica, porra. Eu não sou eu. Eu não sou eu de adivinho. Agora aprendi. Componente de máquina. Vezes um. Zona de peste esgotada. Cara, o que eu faço com isso daqui que eu peguei? Nossa, tem um vórtex perigosíssimo ali. Mais um para lá que eu lembro. O que tem aqui de bom? Estoque baixo. Pode ser. Ah, isso aqui é fácil. Isso aqui é bem fácil. Ué, muito fácil esse daqui, mano. Eu mereço coisa mais difícil. Brincos de esmeralda. Sei lá porque eu ia querer um brinco de esmeralda, mas eu tenho um ali. Parece que é o pequeno vórtex que a caixeira viajante falou. Parece que sim. Pera... Pera... Preparado para entrar, Dave? Hum, parece que ainda... Parece ainda mais perigoso de perto. Não dá para vir até aqui e sair de mãos abanando. Usar suas habilidades. Não vai ser problema nenhum. Agora vamos pegar umas anomalias. Cara, o que esse jogo se tornou, mano? Como que eu mergulho? Mano, o que esse jogo virou? Penhasco negro. Você pode... Você para de navegar automaticamente ao mergulhar. Calma, mas eu posso vir nesse ou posso ir no outro? Tem mais um para lá. Não tem? Tem. Ah, vou mergulhar aqui mesmo. Penhasco negro. Pode ser, pode ser. Mano, que porra esse jogo virou, mano? Do nada chegou uns bagulhos de anomalia, mano. Eu só estava pegando peixe e no meu fundo... Nossa senhora. O que é isso aqui onde eu estou, meu Deus? Concha azul. Ué. É igual. Só é diferente, entendeu? Por isso do mar. Mano, vai ter coisa perigosa aqui? Gente, uma anomalia. Isso é uma anomalia? É tiro na anomalia. Tiro. Dormiu ou morreu? Cantarilo rosneto? Mano, o que é que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. CO2. CO2 não. O2, né? CO2 seria péssimo. Tem uma preda aqui. Mano, eu tenho que matar esse bicho como? Ah, eu brochei, né? Ah! 46. Oh! Ah, que isso daqui pega direto. Eu quero tentar pegar um 3. Será que se eu botar ele para dormir dá bom? É que eu não quero gastar todas as minhas balas, que pode ser perigoso, né? Gente do céu, onde é que eu vim parar, mano? E eu querer ir na caverna glacial e vim parar no fundo do mar sombrio. O fundo do mar sombrio em busca de anomalias. Meu Deus, o que é aquilo? O que é isso, cara? Quem é você? Tiro, tiro. O bicho solta a neva roxa. Errei. Tiro na bunda. Vamos dormir? Mano, o bicho é perigoso. Vamos com nós? Puta merda! Pesado para desgrama, mano. Eu vou levar de drone. Não sei o que é isso. Levei. Foda-se. Vamos descobrir em breve o que é aquela ali. Madeira! O que é isso? Maionese. Ah, é novo. Eu não tinha maionese. Bacana. O que é aquilo que eu peguei? Peixe náufrago estilhaçado. Mano, que porra é essa, velho? Isso é merda. Será que dá para descer muito fundo? Por que não deve ser um mar inteiro de novo, né? Para eu mergulhar 500 metros. O que é isso? Rifle sniper trovão. Cara, vamos testar. Vamos testar. Por que tem um rifle melhorado aqui embaixo? Tem bala ali. Cadê? Eu quero testar isso daqui, ó. Toma. Ué, nem deu dano essa merda. Mano, o bicho não toma dano. Ué. Ah, eu não entendi. Por que o bicho não toma dano? Será que ele é perigoso? Peguei o meu rifle de novo. Se eu conseguir botar ele para dormir, está game. Você dorme? Mano, o bicho tem uma carapaça para a tretora. Como é que eu tiro a carapaça para a tretora dele? É com o meu arpão? Não. Ué. Tem que jogar pedra nele, será? Nossa senhora. Vamos usar que eu achei outro aqui, mano. Só vem a mesma coisa. Onde que eu pego uma pedra perigosa para eu jogar nele? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui para eu jogar. Não, não parece ter não. E tem outro aqui. Ah, não. Esse é aquele do outro. O que vai fazer ele dormir? Será que ele dorme? Dorme? Dorme sim, pô. Pô, vou pegar ele três logo, está ligado? Leva embora. Fiquei sem drone. Cara, eu precisaria pegar uma noite para vender muito peixe. E pegar uns 12k direto, está ligado? E já pegar mais um drone. Mais um drone é bom. Eu preciso logo dessas melhorias. Mais um daquele peixe estranho. Vamos tentar fazer ele dormir? Eu quero um dele três. Que isso? O bicho estava invisible. Que que é isso, meu Deus? Arma raio. Arma ralo. Recupera oxigênio. Uma arma que usa habilidade misteriosa. Errei. Toma. Toma. Desvia, desvia. Desvia, desvia. Puta que pariu. Mano, o bicho fica invisível. Ele é claramente quebrado. Não. Me mordeu. Morre. Mano, que porra é essa, velho? O bicho fica invisível. Estrujão translúcido. Percebi mesmo que ele é translúcido. Gente, fiquei sem bala. Tem uma ali na esquerda. Mas calma, deixa eu ver isso daqui. Coluna de estrujão. Usabilidade misteriosa das anomalias para adrenar a saúde do alvo e recuperar oxigênio. O que é isso, mano? O que eu peguei aqui? Calma, deixa eu ver o que é isso daqui. Eu pego oxigênio das anomalias? Não, calma, calma. Ué. Ah, eu chupo. Uau. Calma, vou gastar tudo. Vou gastar tudo e eu troco. Aí. Jogamos fino. Ué, morreu? Nossa, ele morreu antes que eu pudesse ajudá-lo. Nem ia ajudar ele, né? Eu ia matar. Mas eu não sabia que dava dano isso aqui. E se eu pegar reabastecimento? Ah, tem muito oxigênio. Acho que não é muito problema, não. Eu vou pegar de novo o meu rifle mesmo. Lau. Tá, aqui dá pra voltar pra casa. A questão do dia é, mano. O que mais que eu vou achar por aqui, tá ligado? Tem mais um peixe perigoso ali embaixo. Vamos desmontar. Mano, será que eu desmonto? Eu vou desmontar pra ver o que vem. Eu acho que vai vir parafuso como sempre. É. Mas eu queria ver, tá ligado? Testar, não ofende. Quanto de dano dá meu bastão de baseball? Meu baseball pack. Consigo ver? Cinco, dez carregado. Tá. Não é muito útil, né? Se eu melhorar meu ataque em 150%, vai continuar dando pouco, né? Acho que não vale muito a pena aquele guio usar lá, não, mano. Só se for uma arma altamente periculosa. Aí aquele guio aparece game. Pega isso, pega isso. Vamos usar mais um oxigênico? Porque aqui pra baixo tá tendo pouco, mano. Ah. Só porque eu falei, né? Inacreditável. Vamos dormir aí, paizão. Aí, pô. Achei que você não dorme. Dá meu peixe translúcido três aí. Né? O translúcido é o rosneto. Quem é tu? Dormiu direto. Ruim. Quem que é você? Me fala agora. Não falou. Cobalo abugalhado. Meu Deus. Concha azul. Não me diga. É ponta de Alampergumbo. Mano, tá difícil ler hoje. Eu não sei porquê. Tá muito difícil. Mais um daquele peixe estranho. Será que se eu bater com ele com o meu taco de baseball bat, ele... Ele toma dano? Vem cá, baseball bat. Não. Mano, como que eu... Comra! Calma, calma. Acordei minha família inteira. Eu me empolguei. Eu achei que eu ia acertar porque ele tava voltando, mas eu errei, né? Cara, eu vou pegar esse cacetete aqui. Vai que ele toma dano pra choque. Vamos testar. Ele toma dano pra choque? Não, cara. Não, não, não. Não era isso aqui, não. Era só bater mesmo. Sai, robalas, bugalhado! Esse bicho explode? Mano, o bicho explode! Você toma choque? Não toma. Mano, que bicho é esse aqui, velho? Como que eu pego um treco desse? Que loucura é essa? Mais alga. Conte azul. Uma panelita. Que que é isso? Azeite de oliva, não é? Azeite de oliva. Mano, pior que tem bastante coisa aqui pra baixo. Mais um daquele... Ô, filha da puta. Dormiu. Mano, eu quero tentar pelo menos descer pra ver até onde vai. Melhoria de arma? Calma, deixa eu tentar gastar minhas balas primeiro. Aí eu já melhoro. Tem alguma coisa aqui pra eu gastar minhas balas? Claro que tem. Vem cá. Rui. 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 Cantarilho e rosneto. Agora a gente pega isso daqui, ó. E toma. Rifle 2. O que que melhorou? O que que melhorou? Como que eu vejo o que que melhorou? Eu não lembro o botão. Vocês acreditam em mim? É espaço. Cadê? Arma. Aumentou o dano só? E aumentou, acho que é a chance de tranquilização, né? Mas tá bom. Aquele peixe ali. Ainda não sei como eu pego. Sai, cara. Sai. Você é muito chatinho, tadinho. Ah, não. Esse aqui é muito ruim. Foda-se, sou ruim. Gente, dá pra descer muito. Gente, dá pra descer muito, muito. Deu outro peixe perigoso ali. Pega munição? Nem preciso, né? Quem que é você? Quem eres tu? Vamos! Vamos descobrir agora. Pedra, peixe pedra, gelatinoso. Mano, por que que tem um peixe pedra gelatinoso aqui nesse lugar? Joga isso aqui fora. Pegar munição. Daqui a pouco eu já vou voltar, então. Vou pegar essas munições aqui mesmo. Se tiver um bagulho de ir embora, acho que eu já vou até embora, porque eu tô cheio, né? Dardo, soneca. Cara, e agora, hein, mano? Fica horrível com o dar do soneca. É que os bichos daqui é bem resisti... O que que é isso, meu Deus? Gente, tem um dragão roxo. What? Dormiu, dormiu, Nilba! Ah! Eu não tenho drone, mano. Eu achei uma cobra perigosíssima e não consigo levá-la pra casa. Consigo matar. O que que é isso aqui, mano? Parece um bicho do Yu-Gi-Oh! Enguia cristalina! Mano, o que que esse jogo se tornou, CC? O que que eu posso jogar fora aqui que é ruim, que é podre? Eu tô muito pesado. Eu tô muito pesado. Nossa, peguei muita coisa. Cantarilho. Foda-se. Tem mais algum cantarilho? Tem um, dois. Ruim. Ok, ok, calma. Eu me livrei do zoom. Ainda não fiquei leve. Ah, aqui dá pra ir embora. Família, não terminei de explorar. Aparentemente, dá pra descer bastante. Ação de gato. Lau. Mas, como eu tô cheio, gente. Eu tô pensando em ir embora, mano. Eu quero só dar mais uma olhadinha. Só mais uma olhadinha, bem rápida. Só pra ver o que que tem ali pra direita. E se não tiver nada, eu vou embora. Tem alguma coisa pra esquerda? Direita? Tem outro gelatinoso. Cara, vamos tentar pegar um gelatinoso? Mais um, no caso. Dormiu. Ok, agora. Peguei mais sete quilos. Tô com a bag cheia. Vamos voltar pra casa. Quero fazer uns dinheiro pra comprar mais um drone. E drone é sempre bom. Oh, eu posso melhorar minha mochila, né? Faz tempo que eu não melhoro minha mochila. E acho que é mais barato. Vou pensar no que que eu faço. Se eu tiver dinheiro primeiro, eu compro. Caralho, cara. Mas que loucura é essa que eu fui fazer, mano? Do nada, o jogo começou com um bagulho de anomalia e peixe perigoso. Arma ralo. Peguei muita coisa. Névoa, fundo. Não fui tão fundo, porque obviamente aquele lugar era perigosíssimo. Captura, 10 minutos. Nossa, pelo menos eu descobri qualquer um dos aquários agora, né? Vai ter um aquário pra caverna, um aquário de anomalia. E ainda faltam dois aquários que eu não sei o que que é, mano. Nossa, ainda vai ter mais duas coisas novas no jogo? Mano, cara, que jogo cheio de conteúdo. Uau, que névoa densa. Verdade. Ainda bem que você conseguiu voltar. Ah, aquela caixeira viajante falou alguma coisa sobre as figuras encapuzadas visitando o restaurante? Vamos pro Banjo Xuxi. Calma, um minutinho só aí, mano. Preciso me recuperar. Noturno, passagem glacial, zona de geleira, cavalo marinho, anomalias. Mano, tem muita anomalia. Meu Deus. Mano, é muita anomalia. Eu achei que eu tava no fim do jogo. Rabulo, roubalo, abugaiado. Cantarilho, rosnento. Peixe náufrago, estilhaçado. Estrujão translúcido, enguia cristalino. Peixe preda, gelatinoso. Mano, o que que é isso que eu vou encontrar lá embaixo, velho? É a noite. Muda a noite? Ah não, todo só a noite. Todo só a noite, esquece. É, mini jogo. Cuidado do meu guiado aqui, mano. Você cagou de novo ou não? O que que ele quer? Ele tá com fome. Ele quer dormir, na verdade. Ah, é verdade. Tem que desligar a luz pra ele. O que que tá causando o golpe ainda? Opção? Ah, não tem nada pra fazer, não. Acho que ele tá só enchendo o saco. O weapon shop. Arma ralo. Nossa, não tem o gold. Cara, essa arma é boa, mas eu gosto da minha de dormir. A minha de dormir é game. Pô, eu preciso testar minha arma 3 também, né? Arma 3 é um jogo, inclusive. Nunca joguei. Diver. Mano, é 5K a minha bolseta. Eu tô precisando. Tá com pouca. Vamos voltar pro restaurante logo? Explorar. Ah, eu só vou poder usar isso daqui quando tiver névoa? Nossa, mas é pouco dia que tem névoa, né? Se bem que é mecânica nova. Eu acho que vai começar a ter mais agora. Eu perco a noite! Mas eu mergulhei de tarde, não mergulhei? Nossa, eu perdi um terço. Aí é foda. Figuras encapuzadas irão pedir constantemente por anomalias até que você encerre o expediente. Note que clientes normais não comem anomalias. Certifique-se de preparar outros pratos. Mano, mano. Ah, não. Não. Outro VIP. VIP apareceu. Alex, o fritador de peixes. Olá, telespectadores. Mano, não. Cara, esse jogo vai acabar com a minha voz algum dia, mano. Eu tô lendo coisa desde o começo e eu não parei até agora. Olá, telespectadores. Aqui é a Yui, da emissora NDC. É ótimo estar com vocês novamente. Sou o Vicente Yamagoka. Ali está ele, surgindo do nada novamente. O episódio anterior do desafio chefe foi quente como lava. Foi realmente emocionante. E no episódio de hoje, um novo desafio aparece. Deixe-me apresentá-los. Alex Cooper. O chefe de ranking platina no Cuxta. Direto do Reino Unido. Sabe quem também é ranking platina? Diretamente do Brasil? Banshu, na verdade. Não eu. Eu não sou nada. Banshu, ele é o dono do restaurante. Tem o nome dele. Até hoje eu não entendo porquê. Porque o jogo claramente é do Dave. Dave the Diver. O que chama Banshu sushi? Tá ligado? Ah, você deve ser o chefe. O que é isso? O cara fez um Rio Kang ali, mano. Você deve ser o chefe de sushi que derrotou o OnePang. Na última competição, não é? Eu esperava um restaurante mais sofisticado do que isso. O que é isso, cara? É verdade. Preciso sofisticar mais um restaurante. O seu estabelecimento é realmente humilde. Ah, mas humilde, calma aí também, né? Ó, o desafiante... Mano, não consigo mais ler. O desafiante está provocando o campeão. Vai ser um embate emocionante. O tema de hoje é... Frite o mar. Ué, ambos, Japão e Reino Unido, são conhecidos pelos pratos fritos. São? Os pratos podem até se aparecer. Mas cada um é autêntico a sua mentira. Mano, eu não estou brincando. Eu perdi o dom da leitura. Os pratos podem até se parecer, mas cada um é autêntico a sua maneira. De quem será o prato que irá agradar o paladar de Vicente? O jurado. Você consegue adivinhar o vencedor? Já estou com água na boca. Hahaha. É, coração, coração, kawaii. Quando a última vez vocês terão dois dias. Repito, vocês terão dois dias até a competição. Prezados e espectadores. Esse duelo vai ser quente. Não seria telespectadores? Fiquem ligados para ver tudo o que acontecerá hoje no desafio chefe. Ué, mas não vai ser daqui dois dias? O que ela falou hoje? Mano, não aguento mais ler, por favor. O que é isso, cara? Ufa, dessa vez foi fácil. Seu Goraz Frito. Ou seu Camarão Frito. Tigre Frito. Gente, eu não estou brincando. Eu preciso terminar esse vídeo urgente. Eu não quero ler! Me escolha algum peixe das profundezas. Mas por quê? Essas são receitas bem conhecidas. E eu não quero simplesmente replicar sabores. Eu coloquei minhas mãos numa faca de cozinha para explorar novos ingredientes e os sabores do mar. A carne dos peixes das profundezas geralmente é macia e gelatinosa. Irei fritar para endurecer um pouco, adicionando sabor e textura. Mas você não está acostumado com receitas usando peixes das profundezas. E se o Vicente não gostar, não se preocupe. Irei cozinhar o melhor prato de peixes das profundezas. Os ingredientes principais de hoje são... Tubarão Charuto. Tenho. Lula Vampira do Inferno. Tenho. E peixe Olho de Barril. Tenho. É uma lista bastante ambiciosa. Confio na sua intuição, Bancho. Vou atrás disso. Quem fritou o melhor? Ué. Ah, é. Eu mandei isso aqui para a cozinha quando eu fui no aquário. Antes de começar o vídeo. Tá. Mano. Nossa, eu queria muito falar com o Bancho, mas ele vai mandar eu ler coisa, né? Preparo com algas. Um prato utilizando algas dificilmente será impactante. É muito provável que seja algo comum na vila do povo marinho. Primeiro, traga para mim alga, arroz branco e ouriço do mar. Entregarei a eles uma mistura harmônica entre terra e mar. Hum, arroz branco, ouriço do mar e alga. Precisarei reuni-los então. Bancho, você tem receitas que usam pepinos? Bem, eu pessoalmente não gosto de pepinos, mas um chefe deve ser capaz de lidar com qualquer ingrediente fornecido. Eu sei algumas receitas. Ah, ótimo. Vai ter um evento organizado pelos pepinólatras, não muito longe daqui. Que não me mais estranhe para uma comunidade. Bem, eu queria preparar diversos pratos com pepinos. Adicione os pratos no menu quando tiver os ingredientes necessários. Ok, ok. Aprendi os bagulhos da missão. Feça do pepino? Pergunta. Falar com o Bancho. Peça para o Bancho cozinhar um prato. Eu já não pedi? Você trouxe os ingredientes... Ah, agora eu tenho os ingredientes, né? Eu já tinha. Então eu vou iniciar o preparo do arroz de algas e ouriço do mar. Toma. Ele olhou ali e falou... Corta, corta. Voa coisa branca na minha cara. O Bancho curtiu? Me fez um bentozinho. Aqui, isso deve satisfazer o povo marinho. Mano, as receitas desse jogo é tão bonita. Dá vontade de comer. Obrigado, Bancho. Hora de levar para o fazendeiro do povo marinho. Nossa senhora, não aguento mais ler. Pelo amor de Deus, acaba. Cadê as receitas entre pepino? Xinyu, Shudai e pepino. Caranguejo de aranha e pepino. Xarel de olho grande e xarel gigante e pepino. Nossa, tem muito xarel gigante. O que é isso? Waffle Flully, coral negro e pepino. E vinagre preto. Pimpo Pampo. Cara, obviamente, acho que a melhor coisa a fazer é aprender os bagulhos do evento, né? Vamos aprender os dois que eu tenho, porque esse daqui é difícil, né? Vamos pegar esse aqui, ó. É o da música? Não. Então foda-se. E esse daqui também. Aí fica faltando... Ué, tem mais um novo. Ah, não. É esses dois que eu não tenho, né? Cara, eu nem achei isso daqui. Fontes termais? Eu nem tenho fontes hidrotermais pra achar um Aptia Fidesa Celsis? Né? Onde que eu tenho uma fonte termal pra eu achar isso? Dinheiro? Não tenho. Mano, e se eu pedir pra pesquisar mais pessoa? Vou pedir pra pesquisar mais pessoa. Vai que vem alguém bom. Eu quero mais gente trabalhando pra mim, mano. Contratação iniciada. Obrigado. Sala de espera. Vamos mandar os caras expedir? O que eu tenho menos aqui? Curry. Cara, vamos mandar vocês pra procurar Curry. E você... Manda eles pedir, na verdade. Eu vou pedir pra outra procurar outra coisa. Você vai procurar pra mim sal. Sal é importante. Pode pesquisar. Aí, expedi. Carolina em expedição. Obrigado, viu, Carolina? Agradeço. É... Agora... Smartphone. Já vi tudo. Eu tô com uns bagulhos ali embaixo. O que é aquela bolseta? Não sei. Vamos fazer o menu, então. O que é isso, meu Deus? Ah, eu uso peixe anomalia. Tá, calma. Vamos servir hoje. Mano, eu peguei muito peixe náufrago estilhaçado. Nossa, mas ele tem um gosto péssimo. Vale a pena melhorar isso daqui? Mas continua igual. Ah, tá no máximo. Ah, não dá pra melhorar. Vamos servir, então. Cara, vou servir três. E vou botar no auto-refill. Com as figurinhas encapuzadas. E agora a gente começa os nossos trabalhos de verdade. Eu vou servir... Um sushi vegetariano. Ou eu melhoro um sushi vegetariano. Vou melhorar uma vez. Na hora da música, eu vou pular. Eu vou servir... Um sushi vegetariano. Porque eu uso arroz. Eu não quero gastar todo o meu arroz. Vou servir refogado de lago-lago. 500 conto cada um, mano. Será que eu melhoro isso daqui? Cara, vou melhorar. Eu preciso de mais cenoura a partir de agora. Vou servir um que vai em quatro pratos. O bala bugalhado. Ah, anomalia. Não quero. Curry de peixe-papagaio. Cabeçudo. Servir um que vem em quatro também. Cara, cadê aquele lá que eu tinha visto que eu tinha 150 peixe? Cadê? 13. Eu acho que tem como organizar por obtidos. Não. Por nível. Por sabor. Qual que tem mais sabor aqui? Eu quero servir duas carnes de tubarão. Lula de rumbolt. Peixe esquilo. Tubarão tigre. Peixe croba. Mano, vamos servir. Quantos cavalos marinhos eu posso melhorar? Mano, tá quase no máximo meus cavalos marinhos. Vamos melhorar? Aí eu vou servir... Dois. Porque hoje eu não posso servir tanta coisa que eu vou ter dia menos, né? E por último, eu vou servir... Peixe leão vermelho. Mas dá pouco dinheiro. Não, eu quero dinheiro. Eu quero dinheiro. Preço. Vamos servir também... Uma lula de rumbolt em auto-refill. Pode ser, pode ser. Gostei. Agora, Steph. Não tem nada ingrediente. Não tem nada abrir o restaurante, né? Vambora. Open. The check. Open. Cadê as figuras encapuzadas? Tá porra. Que isso, cara? Tem muita figura encapuzada. Ainda bem que eu botei em auto-refill, mano. Tá maluco? Deixa comigo. Come aqui, meu senhor. Come aqui. Vocês me pagam? Quantos que estão me pagando? Espero que seja bastante. Nossa, peguei um prato mal longe, mano. Cara, dá pra melhorar tudo nesse jogo, né? Menos o meu Dave. Ele correr mais. Muito longe. Alguém serve lá, mano. Aí. Obrigado. Agradeço pela sua compreensão. Esse daqui primeiro, que ele chegou primeiro. Mano, vem muita figura encapuzada. Quem chegou primeiro nessa porra? Deixa eu limpar aqui. Mano, os Valdemortes... Mano, eu tô muito rico! Os caras fazem uns barulhos de Valdemortes. Ah, porra, velho! Ixi, ah, ela aí, mano. Salve. Bom. Parece que as figuras encapuzadas foram embora. Vejamos. Você tem anomalia sobrando. Irei comprar, como prometido. Ah, é mesmo. Ela compra as anomalia, né? Vamos fazer as contas. 9K! Isso vale 9.109 de ouro. Aqui está. As figuras encapuzadas vão aparecer novamente quando tiver névoa vermelha. Ah, elas só vêm quando tem névoa vermelha. Não sabia. Ser fixo de ter anomalias para que continuem felizes. Ah, se a visita das figuras encapuzadas for inconveniente pra você, por favor me ligue. Irei sugerir um restaurante diferente pra elas. Adicione meu contato. Não, não, não. Eu gostei, mano. Bem bacana. Caramba, que loucura. Mano, xuxi é encerrado. Gostei, gostei. Quantos likes eu ganhei? E 30 likes. 5. Mano, que dia ótimo. Mano, que dia bom, tá ligado? Que dia bom, mano. Dia 8, terça-feira. Chuva. Uma bela chuva aqui pra gente. Capítulo 6. Geleira derretida. Ah, então que bom que eu não fui na geleira. Não trocou de capítulo ainda. E aí, meu queridão? Salve. Salve. Davis, tá tudo correndo bem? Ah, mano, esse cara vai falar demais. Eu não aguento mais. Ó, eu abri a passagem pra área glacial, mas... Não consigo explorar a área porque está muito frio. Ah, é mesmo? Eu preciso de um traje, né? Cara, eu nem ia poder ir lá. Eu esqueci disso. Como eu sou burrinho. O seu traje atual não é quente o suficiente, entendo. Então o povo marinho me deu esse tecido. Mas não sei como usá-lo. O tecido é quente, é o toque. Esse é o aparelho de respiração encontrado na caverna do povo marinho. É mesmo? Nem lembrava. Eu poderia fazer um traje térmico se eu tivesse uma peça mecânica que possa remendar as coisas. Eu tenho! Eu peguei! Iradomalia! Peça mecânica? Você não tem uma do traje do Dr. Watson? Ah, é verdade. Pode ser essa também. Você está certo. Na verdade, eu trouxe algumas peças mecânicas complexas. Esse é um dispositivo que ajusta automaticamente a pressão da água. Talvez eu consiga fazer algo com ele. Mas está muito danificado pra ser usado sem reparar antes. Só se você encontrar uma que esteja intacto. Ó, eu tenho uma ideia. E qual é? Vou encontrar mais tarde à noite. Ah, melhor de ter um segredo, né cobra? Preciso organizar meus pensamentos. Haha! Tenho mau pressentimento quanto a isso. Sabe? Cara, foi rápido pelo menos. Eu li pouco. Caxeira viajante adicionado aos contatos. Tem plantação pra colher. Tem guiaro pra gente acordar aqui também. Vamos acordar ele. Nossa, ele cagou, mano. Limpa o cocô dele. Ele está doente, esse merdinha? Ele está com fome. Vamos dar um petisco pra ele bem gostoso. Hum, que delícia. Vamos dar também um camarãozinho. Comeu? Comeu, comeu. Ficou feliz, ó. Ué, o petisco não conta como comida? Por que serve petisco, então? Não entendi. Aí, ó. Adorou. E eu preciso brincar com ele também. Como que eu brinco com ele? Eu não sei o que é isso. Eu não lembro. Ganhei. Errei? Ué. Mas eu não entendi. Eu não entendi. Ué? Ué? Ele ficou puto? Eu não entendi esse jogo, mano. Que jogo ruim. Aqui. Ué, eu tenho que só adivinhar pra que lado ele vai? Mano, eu não entendi. Eu não entendi. Alguém entendeu como joga isso? Ele só vai pro lado ao inverso que eu coloco. Não entendi. Mano, que jogo ruim. Eu não sei brincar disso. Ah, acertei. Errei. Mano, esse é o pior jogo que eu já joguei. Eu não entendi. E simplesmente ele vai pro outro lado. Bota aí esquerda e direita. Esquerda e esquerda. Aí, ó. Ruim. Bati no microfone. Ruim, ruim, ruim. Isso é muito ruim. Finalmente essa porra desse jogo, mano. Ele tem dois anos. Nem fudendo. Nossa, cansei, mano. Terminal. Depois eu pego chamada. Tem a moça nova, né? Caxeira viajante. O Apple Shop. Mano, eu posso fazer arma de raio. Eu fabrico uma arma de raio? Só custa dinheiro. Eu tenho 22 mil. Cara, eu não quero comprar aquela máquina de ovo, não. Vou falar a verdade pra vocês. Eu vou comprar um drone. Três drones. Tá no máximo. E vou comprar também uma bolseta pra nós. Tá muito pequena. E aí, fica faltando mais bolseta e mais tanque de ar. Mano, tamo quase full, família. Estamos quase full. Clima. Cara, eu queria mais um dia de névoa. Eu gostei do dia de névoa. Calendário. Amanhã o VIP, a festa. Aí vai vir mais uma pesca semanal. E aí vai ter mais evento, né? Mas, gente. Mano, não aguento mais ler. Eu não estou brincando. Peço perdão por ter lido tão errado. Mas, mano, tinha muita coisa, tá ligado? Esse foi o episódio 35 de David the Diver. Próximo vídeo, agora sim. Eu acho que, na verdade, eu não posso ir porque não tem a roupa, né? Cara, como que eu vou poder ir nessa caverna logo? Eu não consigo ir nunca. Mas, pelo menos, pegamos anomalias hoje, né? Mas, então, esse foi o episódio 35 de David the Diver. Se vocês gostaram, peço por favor, deixe aquele joinha que sempre ajuda. E também, se quiser continuar acompanhando outras séries e outros jogos aqui no canal, só se inscrever naquele botãozinho vermelho ali embaixo. Também ajuda pra caramba. Se tiver um comentário, se eu deixar aí embaixo. A gente vai ficar por aqui. Até o próximo vídeo. Falou.